Bora começar mais uma semana, bora em busca do carregamento, atrasadíssimo como sempre Tava dormindo, o cara da máquina me ligou, tu tá onde? Já vamos começar a lavar tua batata Leitou indo, ai por favor Agora temos aqui dândole Dândole, com os dois pés Apertindo também, vinte caindo Ai, 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 mas é bom dormir, né Nossa, nem eu acreditei que eu dormi dentro Tu é doido, moço Ai, bora carrega a batatinha Lá pro Cipriene Olha Acordei tudo errado, cara Ai, vai mudar, né Um pouquinho, tô ali, vou tá Vou botar pra cima Tô com a varinha queimada Que eu vou achar o âmbito, né Ah, que bosta Beleza, rapaziada Estamos aí começando a cargar Fazendo carregamento Tem uma piscina ali, carregando ali também Barato, dois, 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 dois Ouvinho Aí tem um, eu com trezentos e setenta Doido ali com E aí Um, quatro sentimen desa Da cara é barato E aí Mas tem a causa dele dentro Da Teil region E aí Da eigen Olha os turistas, a rada vai dar mais pequena, vai dar mais de bola. Aí os carros, então, vão carregar para dar bem de boa, só para a quarta. Hoje eles vão carregar cedo, aquele outro dia saía das 10h30 da noite, quase 11h. É 10h da 11h do dia, mas hoje vão carregar cedo. Carguem aqui, olha. Pressiona o bagulho. Estou doido. Está arrasando o bagulho, olha aí. Caralho de mano. Vai dar bem baixíssimo. Caralho! 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 É o desgorei! O que é isso? Vem pra acabar Também ela tá caindo pra cá ainda Entrando a feira Vem caindo Agora os turistas perto de feira Ah, vão sair cedo hoje A feira tá garantida Vem cedo Vem estar lá na namã Vem O come se está aqui Vem 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 Paralô O Apsenso Inverno Parque é preso Ele Cê tá doido Já trocar o Bobzinho Dando tigreira Cacada Cê que vai lá pro sul de sobrenagem O mesmo cara que eu vou Só pela nossa De bola Beleza rapaziada Nossa na mão O carro carregado Bora, Dara Acho que vou até parar pra dormir Dara, ele tá muito apertado Esse aí também vai lá pra Ciprié O meu lugar chega Vamos sair quase, vamos Eu já vou indo de banho Uia Aventou Descargueiro que começa É, só É, só um tiro O bom é quando pega nos corna Tu é doido Aleveia, né Vou mandar a nota pro Viníto Pra ele fazer o seguro Vamos desfilar O Puk, Puk Legal, o caminho é sem nada que o fogo não pega Fica as marinhas ligadas lá Arvaz Sei que tá doido Saímos da máquina Bora acelerar agora Acelerar de que jeito? O pata-choque aqui não vai Aqui, ó Quarenta por hora numa subidinha Quarenta reduzida Não tá quarenta por hora É o caminhão de gás que tá me passando Me puxa, me puxa Também temos sem pressa Vamos de boa De boa Fazer uma média pro patrão Olha o corona Isso é doido Abastecer lá no Jaguaraíba Tomar um banho Pra se botar na 116 da noite Vou pela 116 Pra experimentar Diz o Juninho que é muito bom ir por lá Depois vou começar a ir por lá Não vou querer mais saber do 101 Veremos, né? Veremos Que realmente é mais perto Lá por cima Pra ir pra Carlos Barbosa Carlos Barbosa É mais perto Dá uns 100km mais perto Aí também é mais morraria E mais curvarada Mas vamos ver o que que vai dar Foi de boa Pelando e tudo certo Olha o carinho Ligo Lá no café Almocei agora Um pouco Almocei Agora é Duas horas Duas horas Nossa, mas tá cedo Eu também sugaria E eu saia lá 11 horas da noite Mas tá de boa também Vamos bem de boinha Pra ver se o foguete fica intacto Lá E pra eles passarem uma cordinha Amarrando o foguete pela frente Pedir pra eles arrochar Vamos ver até onde vai Pô, eu paro Ele deu mais uma apertadinha Talvez o foguete fica certinho É difícil Um analista Quem sabe E meu celular não tá carregando Não sei se eu falei Nem mais Ah, que bicheira Tem que trocar de celular Tá faltando o money O spiller O celular que eu quero comprar Não é muito barato Não sei se eu falei Nem mais Ah, que bicheira Tem que trocar de celular Ai, tá faltando o money O spiller O celular que eu quero comprar Não é muito barato A pouco dá certo Beleza, rapaziada E no decorrer da viajada Eu vou fazendo mais vídeos E vídeos E vídeo-aradas Só vídeo que vou Acaradinha Com certeza vai chegar Torta Roso em torta carga Agora Sei que tá doido Aparei aqui no postinho Pra pegar um Kit sobrevivência E já ver se tava tudo certo Por enquanto tá tudo ok, né Vamos ver até onde vai assim Dei uma apertadinha na corda Mas por isso já deu uma Uma caidinha pra frente Normal também Por que tu quer cachorro? Sai cachorro! Dei uma apertadinha na corda Ali tudo certo Agora bora acelerar Passar lá O jantar na casa do Lily O Lily lá Só tá por dentro Com o meu alface Olha o doido Gateguinho Chegou ali Tem um carradão Dele também Beleza então Rapaziada Temos aí a Roxana Eu mais o Matheus Fotofalo do Deng Carreguemos junto lá Carreguemos no mesmo lugar Tô falando de novo Carreguemos o PN Já falei umas três vezes Ai 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 Aí eu tinha saído na frente dele Mas vim de boa Ele me alcançou Eu vou parar pra jantar lá no Parou tudo Vou parar pra jantar lá no Lily Daí Ele vai seguir a área Vai dele mal e vacarilha E ele vai ter lá Que que deu aqui Ah pifou Ah pifou na meia da peste Vai pegar lá Que brete Fuma doida Vem aí e brota Eu vou ficar ali no Lily Vou jantar ali E depois vou ir bem de boa Só pra quarto Ele vai direitinho Pra ficar lá na manhã O dia todo lá no pai dele Ele sai de noite Tudo certo Tá com o carradão também Com 390 sacos Tô com 370 Até aqui É E esse sol Esse meu parabéns É bem lento Olha Não é doido